Olá pessoal, mais uma vez, Luciene Nishimura, direto do Japão, para mais um vídeo com vocês. Desde já, já quero aproveitar, dar uma satisfação a quem assistiu o meu último vídeo, né? Eu fico com um vídeo incompleto, né? Sem o final, sem os meus agradecimentos, sem o final que eu estava falando. Ocorreu que eu achei que eu estava gravando e eu sem querer, já sabe, né? Coisas de Luciene, eu desliguei a câmera, tá bom? E eu não vi, eu pensei que estava continuando a gravação e não estava. E na hora da edição, já viu o que aconteceu, né? Não terminei, não finalizei o vídeo. Bom, então eu vou terminar o que eu estava falando e vou começar o novo, tá bom? Eu estava falando sobre a águia, né? Que um bom amigo me disse, nós devemos ser como uma águia, né? Eu não sei falar para vocês com precisão a altitude como a águia alcança, né? Mas ela não gosta de briga, a águia. Ela é uma ave que ela não gosta de ver outro animal brigando, né? Da sua espécie, no caso, né? Outro pássaro, outra, né? Da sua família, da sua cadeia familiar ali, né? Então, quando ela vê uma outra ave brigando, o que ela faz? Ela pega uma das aves, briguenta, tira da outra e vai o mais alto que ela consegue. Depois ela solta essa ave lá de cima, né? O que aconteceu? Ela separou uma briga. Não estou querendo dizer aqui com essa metáfora que eu vou separar a briga e quero que você separa a briga de ninguém. Não é isso. Vamos ser da paz, né? Eu queria finalizar assim, né? Nesse mundo, se tem uma coisa que eu aprendi, gente, agora que eu conheci Jesus também, né? Eu vou falar de novo, tá? Tem uma pessoa que comentou lá no último vídeo que eu nunca conheci Jesus, né? Realmente, eu conheci Jesus, mas não da maneira que eu estou hoje, tá bom? Não da maneira maravilhosíssima que eu me encontro hoje, fora dos muros cinzas, tá bom? Bom, gente, eu também queria dar um salve aqui. Pra falar pros meus amados inscritos de algumas regiões aí que acharam, né? Pela minha ausência no canal, eu ter voltado pra congregação. Gente, é mais fácil um meteoro cair aqui nas nossas cabeças do que eu voltar pra CCB. Isso nunca vai acontecer, tá bom? Você que é meu seguidor, você que é meu inscrito, que gosta dos meus vídeos, né? E por algum motivo, né, eu tive que ficar ausente, tá? Coisas particulares, tá bom? Coisas pra minha... Assim, a minha... Como que eu posso explicar pra você? Além de eu estar trabalhando mais, eu estou também, assim, estudando, tá bom, pessoal? E por esse motivo, eu não tive tempo de estar fazendo vídeo. Mas, gente, eu voltar pra CCB não, tá, pessoal? Tenho um pouquinho de paciência mais aí comigo. Eu sempre que possível estarei fazendo alguns vídeos aqui. Meu canal é... É que eu não trabalho para o YouTube, né? Eu faço vídeo porque eu quero fazer o vídeo, não por dinheiro, entendeu? Então, eu não tenho, assim, um compromisso de ter que ter o vídeo pra entrar dinheiro. Então, eu não tenho essa preocupação, tá certo? Muitos canais trabalham no YouTube, né? Então, tem que ter vídeo todo dia, toda semana. Não é o meu caso. Então, como eu não dependo do canal, nem poderia... Eu priorizo, assim, o que eu tenho de responsabilidade aqui. Eu dou prioridade agora no momento que eu estou vivendo nos últimos dias, no final do ano, né? Tem sido bastante corrido pra mim desde o mês passado pra cá, né? E eu fiquei algum tempo sem fazer vídeo. Mas, gente, CCB jamais, tá bom? Eu quero que vocês entendam que eu não vou voltar, tá bom? Não fico preocupada. Ai, será que ela voltou? Não, eu não sou dessa turma, tá bom? Que fica no vai e vem, não. Ou se eu sair, é porque eu saí mesmo. Tô... Tô muito mudada, como eu disse no outro vídeo, né? E ao longo do canal aqui, agora, que vai se iniciando uma nova etapa, tá bom? Eu nunca vou deixar de ser uma crítica da CCB, tá? Assim, aos meus colegas que continuam fazendo crítica, tem total meu apoio, tá bom? Mas, assim, agora eu tô direcionando mais, assim, pra uma nova fase aqui do meu canal, tá bom, pessoal? Porque muitas pessoas saíram da CCB, né? Saíram da CCB, não só com a minha ajuda, mas com a ajuda de todos os meus colegas de canal. E agora tem muitas pessoas que tá aí, nesse mundão perdido, lá fora. Não é verdade? Então, eu recebi bastante comentários lá atrás. Não agora. Você conseguiu falar um monte de coisa. E agora? O que você vai fazer? Naquele momento, foi a época que eu estava abrindo o olho da minha experiência. Olha, você quer continuar? Acontece isso e isso na congregação. Foi essa época. Agora, eu tô em uma outra época, né? Qual seria essa época? De me aproximar mais de Deus. De ter o equilíbrio que eu sempre tô falando aqui, tá? Que nem tudo é espiritual. Muitas coisas é emocional, tá certo? Então, vamos ser águia, tá? E ser águia também, nessa metáfora aí que você entendeu, não é assim. Tudo você tem que ser isentão. Eu também não sou da turma dos isentões. Eu detesto pessoas que é isentona. Odeio que não tem sua opinião. Fica ali no centrão, sabe? É um pouco pra lá, um pouco pra cá. Então, nessa conclusão, eu queria deixar uma mensagem hoje nesse vídeo. Que se eu não agradava muitas pessoas, como eu era antigamente, não vai ser agora, que eu tô num novo momento, numa nova fase da minha vida, tá? Que eu vou agradar. Então, as pessoas que me amavam por eu ser do jeito que eu era antes, né? Vinha falando muita coisa, colocando fogo no parquinho, né? De vez em quando vai ter um fogo no parquinho. Eu não tô negando isso. Mas agora é uma época que eu quero estar trazendo outros tipos de vídeo pra vocês, tá bom? Assim como todo mundo vai mudando na vida, eu também mudei. Então, gente, eu reconheço que... Eu já magoei bastante gente, tá? Reconheço. E também quero deixar aqui que eu também fui muito magoada, tá bom? Então, sendo assim, eu penso que pelos mesmos motivos que as pessoas me amavam como eu era, outras também me odiavam pelo que eu fui. E agora vai acontecer a mesma coisa. Pessoas vão me amar do jeito que eu sou agora. E tem pessoas que vão me odiar do jeito que eu estou agora também. Mas veja bem, nem Deus, o Criador do Universo, certo? Agradou a todos. Imagina, imagina eu, gente. Imagina eu, uma pessoa que sou que nem você, de carne e osso, né? Vai ser mais difícil. Então, olha, pessoal, meus inscritos. Eu quero assim que é um momento de muita atenção agora, tá? Talvez pra você não, mas pra muitas pessoas, né? Pra você que tá assistindo esse vídeo, que seja a primeira vez, que tá passando pelo canal. Já se inscreva, tá bom? Deixa seu joinha, compartilha esse vídeo. Se você achar interessante, talvez assim, quando eu falo, se você achar interessante, talvez não é pra você. Mas você possa conhecer alguém que tá numa situação assim. Parece que não, né? Mas tem muitas pessoas que tá abrindo o olho agora na CCB, tá? Tem muitas pessoas que, ao longo desses três anos, né? Que nós estamos, tem pessoas que agora estão vendo que realmente é uma CCB, tá? Então, essas pessoinhas, elas também precisam de uma mão amiga. Precisa também de um canal que possa estar falando sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. Por enquanto não é aqui no meu canal. Tem outros canais aí que falam bem. Que já fez seu discipulado, estudou a Bíblia e pode falar com propriedade. Outras pessoas que são meu inscrito, irmãs e irmãos, tá? Eles não se manifestam aqui no comentário. Mas eu tenho que contar eles, a gente tá sempre conversando por nosso telefone, nosso WhatsApp, né? Pelo Zap. Então, assim, outra hora, também não entendia de Bíblia, mas agora tá entendendo, né? Então, é assim, vamos ser águia, tá? E não ser uma serpente, tá certo? Como eu disse, né? Eu não consegui finalizar aquele vídeo, mas era isso que eu tava falando naquele vídeo. Mais um só que eu quero falar pra vocês aqui. E eu, Luciene Nishimura, eu não vou voltar pra CCB. Eu não vou voltar, não adianta, tá? Eu posso, pessoal, querer deixar bem claro que vocês sinta firmeza no que eu estou falando. Quando eu venho aqui passar essa mensagem, não é porque eu fiquei um mês sem vídeo. Dois meses até, às vezes, eu fiquei sem vídeo. No começo do ano, eu fiquei dois meses sem postar vídeo. Isso não quer dizer que eu voltei pra CCB. Não, não voltei pra CCB, eu não vou voltar, tá bom? Pessoal que mandou aí localização, né? Da onde tá me assistindo. É que agora eu tô, não vou falar. Mas tem muitas pessoas, tá? Que falam da onde é. Olha, vai um beijo pra você, tá bom? Que é recém-chegado no meu canal. Dá aí uma maratonada. Você vai encontrar algum vídeo meu aí que você vai gostar bastante. Que eu falei sobre aqui é CCB, Japão, tá bom? Os motivos que eu saí, a minha indignação, tá? A falta da palavra. A falta da palavra do evangelho de Jesus Cristo foi o que mais me tirou dentro da igreja. Eu era uma pessoa anêmica. Eu era uma pessoa faminta das coisas de Deus. E aqui no Japão não tem estudo bíblico. E não tem a disciplina cristã. Eu posso falar assim, tá bom? Porque assim, dentro de uma igreja, todas as igrejas têm problema. E isso eu não preciso falar. Então tem a turma que fica frequentando uma igreja. Acha, se encontra em outra igreja. Tem aquela turma que fala, não, pra minha igreja é tudo igual. Tá achando que tá bem na sua casa. Tem essa turma. Agora, também tem aquela turma que não crê mais em nada. Eu não tô aí, tá? Eu tô na turma, tá bom? Eu tô ali na turma. Que nós precisamos sim de ter um lugar para estar num corpo ligado junto a Deus. Tá bom? É claro que eu posso fazer minha oração na minha casa. Pois eu fiquei três anos aqui. Sem frequentar nenhuma igreja. Sem frequentar nenhuma instituição. Tá? Mas tô vivendo com novidade pra vocês aí. Tá bom? Novidade que não vai agradar a todos. Tá bom? Eu sei que vai ser um choque pra muitos. Mas, assim... Posso falar pra você. Encontrei com Jesus no caminho de Emmaus. Tá? Eu pensou que eu ia falar outra coisa, né? Mas não. Eu encontrei Deus. Três de provérbios, né? Não, perdão. Três de Eclesiastes. Tá escrito há um tempo para todas as coisas. Aí o tempo chegou pra mim. Tá bom? Então, pra você que tá esperando uma palavra se cumprir... Eu não vou tirar tua fé. Mas veja bem de quem você comeu. Né? Essa palavra. Veja bem em qual prato você se alimentou. Tá bom? Porque, olha... Eu gostaria de deixar assim... É... Experiência minha. Isso aqui não é regra, né? Uma experiência minha. Que o que é bom pra mim, às vezes não é bom pra você. Mas o importante... O mais importante... É que Deus apareça e a gente diminua. Né? Que o nome de Deus venha a ser glorificado em nós... Nas nossas atitudes... Com amor ao próximo... Com amor ao próximo... Entendeu? E ser uma boa pessoa... E gratidão sempre... Pra aquele que criou o universo... Aquele que comanda tudo. Não importa como você está hoje na sua casa... Como é que você se encontra... Que situação você está... Deus está olhando pra você. O silêncio de Deus... Não é igual o silêncio de um amigo. Às vezes o amigo... Ele está em silêncio... Porque ele não vai querer ser sincero com você... Pra você não se magoar. Mas Deus não. O silêncio de Deus... Ele está te observando... Qual é a sua atitude que você vai tomar... Na sua situação que você se encontra... Irmão ou irmã... Que está assistindo esse vídeo. O silêncio de Deus... Ele é diferente do silêncio... De uma mãe, de um pai... De alguém, do esposo, da sua esposa. Eu entendo assim... Esse silêncio de Deus... É o silêncio mais doído na nossa alma. Se você já passou por esse silêncio... Você sabe do que eu estou falando. Mas não perca nem a fé... Nem a crença. Jamais. Jamais. Tá bom? Pessoal... Eu, Luciene... Eu falo pra vocês... Está chegando na reta final do ano de 2022. Tá? Minha vida deu uma... Uma reviravolta... Assim, 360. Entendeu? Eu fiz um comentário com o meu marido... E falei... Quem diria, né? Que nós... Um ano atrás estaria de um jeito... E... Um ano depois estaríamos de outro. Tá bom? A gente está sempre em construção... O ser humano. Tá? Ninguém é perfeito. E nunca seremos perfeito. Perfeito só teve um. Né? Que nós sabemos quem foi. Jesus Cristo. Tá? Então, assim... Se você olhar... Eu perdi um pouquinho o foco ali... Mas eu não esqueci não. Tá? Na hora que eu fui comentar. Toda igreja tem um problema, né? Mas eu tenho... Eu sempre falei e falo... Mas se a liderança... Ela for certa... Haverá problemas. Mas a liderança não pode fechar os olhos. Se você frequenta uma igreja que não é a CCB... Né? E você fala... Ah, mas eu já fui em tal igreja... É a mesma coisa. Não olha para os frequentadores... Os membros. Olha para a liderança. Tá bom? A liderança vai falar muito sobre a igreja. A liderança vai falar muito sobre o que a igreja representa. Entendeu? Porque, assim... Eu sou líder da minha linha. Da minha sessão. Certo? Eu sei que está tendo um problema ali. Mas eu não fico só fechando os olhos. Eu não falo. Eu não tenho um domínio. Eu fico quieta. Eu... Finge o que não está acontecendo em nada. Faz de conta que eu sou uma planta. Entendeu? Até que alguém me reclamar para mim. Eu não preciso esperar isso. Se eu quero que uma linha de produção... Ela corra no final do dia. Tudo ok. Tá? Naquela data... Naquela data que tem que liberar aquelas peças. Eu só dou um exemplo bem simples aqui. Eu tenho que ter uma linha que trabalha em equipe. Com a engrenagem boa. Não é mesmo? Então, o que eu posso... O que a liderança tem que fazer? Se está tendo um conflito ali entre irmãs, famílias... A liderança tem que se colocar assim. E não fazer como a liderança da CCB. Mais uma vez eu vou falar. A liderança da CCB é péssima. Ela fecha o olho e fica assim. Nós vamos entregar tudo na mão de Deus. Mas naquele momento... Aquele irmão ou aquela irmã quer uma atitude. E essa atitude, uma vez que não é feita... Frusta essa família. Essa família sendo frustrada... Vai culpar Deus lá no futuro. Porque aguentam um tempo, um outro tempo... Dois tempos, um ano, dois anos, três anos. E aí acaba jogando toda a frustração. Que é da liderança pra Deus. E Deus não tem culpa de nada disso. Tá bom? Então, pessoal... É... Eu dei um time aí nos vídeos. Por motivo de trabalho. Eu falei pra vocês. Então, eu não tenho tempo de estar sempre fazendo um vídeo agora. Tá dando uma pausa aí. Feriadão de final de ano, né? E também vou começar a fazer live. Também assim, sabe? De noite, na semana. Vou ter um respiro aí. Uma folga, né? Vai entrar os feriados. As pessoas estão mais agora aqui no Japão também querendo descansar. Tá fazendo muito frio, né? Então, assim... Eu vou... De vez em quando eu vou entrar ao vivasso com vocês. Como antigamente. Tá? Eu não deixo, às vezes, avisado. Por quê? Às vezes, eu não tenho nenhum compromisso pela manhã aqui. Só que, de repente, surge naquela noite um compromisso pro dia seguinte de manhã. Que seria a noite pra vocês. Então, eu não quero, assim, ficar cancelando. O pessoal esperando e eu cancelando, né? A live. Então, por isso que eu entro sem avisar. Mas, pessoal... Não deixe de curtir pra me ajudar. Eu vou pedir... Não pelo dinheiro. Não é isso, não. Tá, gente? Não é nada disso. Pra meu canal ser relevante por dinheiro. Não. Pra ele alcançar mais pessoas que estão fora da CCB. Que continuam na CCB. Que pessoas que estão na dúvida sobre CCB. E quem saiu da CCB, o que está fazendo? Então, eu tô aqui pra agradecer a Deus. E todo esse universo maravilhoso que Deus criou. Gratidão sempre eu vou agradecer. Tá bom? Que Deus tenha aparecido pra mim e pra minha família. Numa época, assim, muito boa. Uma fase muito boa. Tá bom? E, gente... Fica... Eu desejo de coração, tá? Que vocês fiquem firme. Firme no seu propósito. Pra não vacilar o seu pensamento. A gente, às vezes, tem muita... Assim... Uma hora pensa uma coisa. A tua hora pensa outra. Geralmente acontece isso porque você não tem certeza daquilo que você quer. Mas quando você tem certeza daquilo que você quer, você não muda. Né? Você tem prazer de fazer. Sabe? A melhor coisa que tem é você poder fazer o bem sem olhar a quem. Por isso que lá no começo desse vídeo eu falei. Muitos vão me amar e muitos vão me odiar pelo mesmo motivo. Né? Da pessoa que eu fui e da pessoa que eu sou hoje. Né? Então, pessoal, vamos seguir assim a nossa vida. É... Aprendendo também nos aceitar como nós somos. Né? E não uma doutrinação que foi feita desde a nossa infância. Né? E que agora a gente tá saindo dessa fase, né? De que a gente foi... Como é? Foi contaminado com muitas, assim, coisas que nos fez mal. Pra quem cresceu dentro da doutrinação cecebiana. Nós crescemos com muito medo de muitas coisas. Mas, olha, uma vez que você aprende alguma coisa de verdade. Que você não tenha mais sentimento de culpa, de medo. Sentimento de culpa, sentimento de medo, traz doença pra você. Doenças emocionais, tá? Que vai se transformar em doenças físicas. Então, o que eu falo pra vocês? Se você ainda tem medo de ter saído da congregação. Tá bom, pessoal? E não sabe como que vai ser depois? Deixa o rio seguir seu curso. Deixa o mar, deixa o mar seguir seu curso. Sabe? Quando você tá num trânsito e o trânsito não flui. Ele fica te amarrando ali. E você tá ali com o seu carrão. Você pode dar uns 130, 140 que você vai embora aí rapidão. Então, mas tem hora que não dá. Deixa o trânsito fluir. Que no momento certo, você vai sair, sabe? Desse trânsito emocional, espiritual. E você vai ter seu caminho aberto, livre pra pensar, né? Tem esse momento agora, gente. Eu falo pra vocês, a maioria são inscritos do Brasil. Mas, assim, tem agora esse momento de transição que tá acontecendo. Na verdade, nós estamos contra um sistema, né? Nós não, a gente, né? O povo brasileiro, o povo japonês, todos nós. Tem aí a agenda 2023, né, pessoal? Quem gosta desses assuntos, pesquise. Tem que cumprir uma agenda. Então, nem tudo, assim, o Brasil está passando por um motivo que é o Brasil está passando. Não. Tudo faz parte de um grande plano. Um grande plano. Mas tem muita gente crente. Tem muito cristão. Eu não tô falando de cecebiano. Além dos irmãos da congregação, que também tem irmãos lá de fé. Lá na congregação também tem irmãos e irmãs com um coração sincero em Deus, tá bom, gente? Eu não vou ficar pegando nem Beltrano, nem Ciclano, que eu acho ridículo ficar pegando exemplos. Mas tem irmãos de fé, porque exemplo é Jesus Cristo. Lá servindo a Deus orando e clamando para um país melhor, para um futuro melhor. E qual for a decisão divina, será feita no Brasil, né? Aqui, em qualquer lugar do mundo, nós estamos dentro de um grande... Nós temos que cumprir, assim... Eles estão tentando. Eu quero falar de uma maneira para o YouTube não ter problema com a própria forma. Mas, assim, o sistema é poderoso, né? Então, eles não querem pessoas como você, como eu, entendeu? Que não esteja, assim, aparelhado com eles, tá bom? Então, é uma coisa muito forte, tá além da nossa condição. Tá além do nosso querer, tá além disso. Então, é uma coisa, assim, não é uma guerra material. É isso que nós temos que entender. O que tá acontecendo, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, é uma força, assim, as trevas contra a luz, né? Ou seja, é o mal contra o bem, tá bom? Então, eu vou falar para vocês, assim, uma coisa, assim, aqui do Japão, né? Vamos ser ninja na parte da fé? Ficou um pouco engraçado, né? Mas, é, vamos ser mais firme na fé, mas ter mais firmeza. E saber se você não tá num momento sem frequentar nenhuma igreja, mas tá com aquela fé viva no seu coração. Se você clamar, se você pedir, Deus te ouvirá. Não precisa chegar a pensar o que eu vou fazer da minha vida. Não, você não tem que pensar isso. Você tem que pensar, Deus está comigo. O momento certo de você pegar e sair desse trânsito da sua mente, que não flui. Nós temos que ter uma fluidez dentro de nós, né? Que não flui no momento. Eu já passei, muitos passaram, outros estão em outra igreja, outros estão nesse trâmite ainda, né? Sair agora, prefiro ficar um tempo em casa. Vamos respeitar esse momento de cada pessoa. Pessoal, vou falar mais uma vez. Eu não voltei para CCB e também não voltarei. Jamais, não adianta, tá bom? Bom, pessoal, um beijo a todos, um forte abraço. Estamos rum ao ano 2023, que também... Eu não quero, assim, passar aqui. Vai ser um ano maravilhoso. Todo mundo sabe que não existe isso, né? Nós não estamos em países maravilhosos, em lugar nenhum. Mas 2023 é ano de batalha também, né? É, 2023 tem uma agenda para 2023. Então, é no mundo. Não é só aqui, não é só aí. De onde você estiver me assistindo. Mas nós, o que segura nós ainda nessa terra, nesse plano ainda, nesse cosmo, é nossas orações, que vai segurar. Os cristãos que vão segurar o planeta. Vou falar o planeta, tá bom? Porque os poderosos, os donos do mundo, eles têm muito poder. Mas tem mais poder, aquele pequenininho, que ninguém dá nada por ele, mas o seu coração, ele é grande, cheio de Deus, cheio de bondade, cheio de fé, cheio de amor para dividir. Tá bom? Isso é o mais importante. Porque, eu lembrei agora, por causa de um justo, Deus não pôr uma pessoa, lá no passado, né? Deus poupou. Quando ele destruiu aquela cidade que você sabe, né? Ló. Por causa dele, Deus poupou ele, né? Então, quer dizer, Deus vai salvar os seus. Deus vai salvar. Deus vai ouvir tua oração. Não se esqueça. Deus ouve a sua oração, tá? Deus ouve. Tenha o seu momento com Deus. Todos nós temos que ter um momento com Deus. Seja ele, qualquer hora do dia, dormindo, dormindo não, né? Você sabe que a oração, gente, depois que você dá a congregação, eu quebrei aquele mito que tinha que ser só de joelho, né? Agora, é raro eu orar de joelho. Diz, desde enquanto eu oro de joelho, mas eu oro a todo momento. O que é uma oração a todo momento? Você pode estar no seu carro, você pode estar fazendo o que for. Você mentaliza o Senhor. Pense em Jesus Cristo. Atinge o céu dos céus com o seu pedido de oração. Entrega os seus anseios na mão de Deus e Ele te ouvirá. É isso que eu falo pra você. Porque quando você se conecta com Deus Todo-Poderoso, quando você se conecta com uma energia espiritual, é maravilhoso. Você pode estar em qualquer lugar, tá bom? Não tem que dobrar o joelho no banheiro da fábrica. O pessoal do Japão acorda. Não precisa ir lá no banheiro escondido, com o seu véuzinho dentro do seu uniforme, e pôr o seu véu e orar escondido. Não precisa disso. Você pode orar na linha. Você pode fazer seu momento de oração ali, sabe? Medita de dia e de noite, que Deus jamais te deixará. Tá bom, gente? Olha, eu quero mandar um grande beijo pros inscritos aqui do Japão. Tá bom? Olha, eu não vou mencionar o nome, é claro, né? Mas olha, da onde você tá aí me assistindo, Deus está conosco, tá bom? Aqui no Japão. Deus está conosco, tá? Deus está conosco. Não se deixa se enganar por falsos, por falsos mestres, tá bom? Que tá usurpando a tribuna e falando, que tá falando o nome de Deus. Luciene Nishimura, direto do Japão. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho